Tudo bem? Que Deus te abençoe. Olha o que a Bíblia diz no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículos 33 e 34. Davi está diante de Saúl, já se preparando para enfrentar Golias, o gigante. O pequeno, saindo para enfrentar o gigante. E Saúl diz a ele, você não pode lutar contra esse gigante porque você é muito menino, muito novo. Davi responde, eu apacento as ovelhas do meu pai e sempre que vinha um urso ou um leão, eu corria e tomava o cordeiro que ele tinha me roubado, o feria e o matava. Gente, só faz história quem tem história. Quem sabe tudo o que você está passando não é Deus projetando uma história linda para você. Deus quer te dar uma história. Que Deus te abençoe. E se te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. A CIDADE NO BRASIL